E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? O vídeo de hoje é relacionado à comida. E você já viu um gordo ficar triste quando o vídeo é relacionado à comida? Não, rapaziada. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma disputa aqui de quem faz o melhor lanche de fast-food. Eu tô aqui com o meu amigo Afrin, que acabou de chegar diretamente dos Estados Unidos. Já vim com? Pô, quanto tempo, hein, moleque doido? Quanto tempo, hein? Você não vai mais lá? Tive que vir aqui pra te ver. A passagem tá muito caro pra ficar indo pros Estados Unidos, não tô podendo assim não. Entendi. E a Alanis? E aí, Alanis? Meu Deus do céu. Alanis, você sabe fazer lanche? Então, a gente tenta, né, mas... Você já fez alguma vez? Não, nunca fiz. A gente sempre pega pronto, assim, né? É, mas é bem só caro. Mas, hein, você nunca fez nada. Você não cozinha nada em casa, assim, nada? Não, eu sei cozinhar, não é? Pelo amor de Deus, né, mãe? Nossa senhora, então ferrou. Ah, lancha uns outros 500, né? Então ferrou, então ferrou. Deu ruim pra mim aqui, rapaziada, porque o negócio é o seguinte. O Afrin, ele sabe fazer comida, porque lá nos Estados Unidos, eu lembro que ele cozinhava muito. Não gostava de ficar pedindo em aplicativo a comida. E a Alanis é mulher, e mulher sempre sabe fazer comida. Agora eu, eu não sei fazer nada, nada, porque eu peço a comida sempre. Ou é minha mãe que faz, tá ligado? Mas eu não sei fazer. Comprei várias coisinhas que é pra gente fazer esse lanche. Jack, morreu, filho? Logo atrás de vocês aí, ó, vocês já vão ver aqui. Temos aqui os pães que podem ser usados aqui, ó. Tem uns pão aqui. Se quiser colocar um nescau, pode colocar um nescau. Pode, pode. Aqui temos aqui molho, né, tomate, maionese e mostarda. Temos aqui também queijo. Tem queijo, viu? Bacon. Ai, é só coisa gostosa. Mas olha a grossura do bacon. Então, vai ter que cortar. Esse aqui é cheddar? Ai, eu não sei cortar. Esse aqui é cheddar. Não, é Aurora. Não? Não, é Aurora. Queijo Aurora. Aqui temos os hambúrgueres. A qualidade do hambúrguer parece que tá meio... O que você acha? Boa, irmãs. Mano, eu tô até vendo o trabalhão que vai dar pra fazer isso. Não sei pra eles, mas pra mim. Vamos começar aqui agora. Cada um vai preparar o seu lanche. Lembrando, gente, que tá saindo vídeo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado. Vamos começar. Eu vou colocar a cena dos três fazendo os lanches. E no final, a gente vai experimentar o lanche de todo mundo. E a gente vai avaliar qual que vai ser o melhor lanche aqui de casa hoje. Galera, é o seguinte, ó. Chegou a minha vez aqui, entendeu? Eles me escolheram pra ser a primeira, então eu vou ser a primeira, né? Aí, ó, eu vou usar esse hambúrguer aqui, ó, que tá aqui. Com manteiga. Gente, eu não sei nem ligar o fogo. Cadê? Ligou errado. Ai, que saco. Aê. Ai, eu tô nervosa. Tá vendo? Vai mudar tudo. Gente, vai queimar a manteiga. Não vai, para. Ah! Calma aí. Meu Deus, eu vou jogar tudo ali no hambúrguer. Não, porra. Nossa, tá muito mole. Ah, vai. Usa espátula. Não é espátula. Tô falando pro secuado, né, cozinheiro? Ah! Usa isso aí o quê? Vai no fogo. Olha só. Ai, desliguei o fogo. Meu Jesus. Ai, não vai dar certo. Ó, agora sim, tá indo. Olha, já pode trabalhar no McDonald's, já, hein. Tá alisando o hambúrguer. Que que é isso, velho? É pra passar uma tênis. É pra ficar gostei de uma tênis. Não vai, não vai tirar isso. Não sei, eu não ando. Bom, rapaziada, vou começar aqui, tá ligado? Já vou começar aqui, ó, preparando o pão. Vou dar um talentinho no pão, né? Aí, já coloca aqui, ó. Vou dar só aquela chapeada aqui no pão, né? Vai ficar tipo um saborzinho. O que você acha da técnica dele? Já tá errado, tá errado, já. Tá errado, já? Já tá errado, já. Vai ficar um sabor tipo uma torradinha, tá ligado? Vocês vão ver, rapaziada, se não vai ficar bom. Vai ficar melhor do que o meu, sabe? Vai ficar top. Isso aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Acho que isso aqui já é praticamente, eu acho que o suficiente pro pão. Ó lá, só uma marquinha de leve, ó. É tipo, é tipo... Não, é tipo misto quente aqui, né? Filma essa marquinha aqui, ó. Vou pegar aqui agora o hamburgão. Vai com a mão mesmo, tá ligado? Minha mão tá... Minha mão tá bem, tá limpa. Nossa, eu já fiz merda. Coloca lá nos dois. Já fiz merda já. Será que vai grudar ou não? Será que vai grudar? Se ele ficar mexendo assim, então, a gente não... Vamos ver, vamos ver, rapaziada. É anti-adverente o negócio. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, então, rapaziada. Eu vou começar diferente. Eu não vou começar com a carne de hambúrguer. Eu vou começar com o pão. Isso mesmo. Mas em vez de só colocar o pão, eu vou passar manteiga no pão, entendeu? Cara, mas parece que ele vai queimar. É, o cara tá empenhado, né? Porque aí o pão vai queimar e ele vai ficar só douradinho, tá ligado? Masterchef, menino. Ele tá empenhado. Ó, ó o fogo ligado já. Já a panela fica muito quente, hein? A intenção é essa, é deixar a panela quente, que a gente quando colocar o negócio vai derriter na hora, entendeu? Vamos colocar só um, porque a frigideira não é muito grande. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Pronto, pão está douradinho. Olha, ele é especialista. Primeiro que é pão, então vamos fazer o segundo. Agora, o segundo pão. A gente coloca assim. Ó, tem um barulho, é bonito. É um barulho de restaurante chique. Olha só. Tá aí, tá bom, tá douradinho, vamos ter queimado. Vamos pra cebola. Vamos colocar uma cebola aqui na frigideira. Ah, eu quero ver você cortar a cebola sem chorar. Duvido, chega mais perto. Não, não chorando aqui, rapaz. Aqui nós é matador de onça. Não vai chorar? Mano. Já foi? Já foi? Já foi, já foi. Cortou? A gente só pega. Nossa, tá um cheirinho gostoso aqui, hein, velho? Você não empana a cebola, porque é que eu vou botar o tibê aqui? Eu não sei fazer isso. E na sua casa não vai ter ingrediente, não tem mais salva. Ah, Lange. Olha. Ih! Você é a vergonha da profissão! Aquela cebola fora, porque não tinha manteiga o suficiente. Na verdade não tinha manteiga nenhuma. Vamos ver se vai ficar satisfatório de novo. Se tudo der certo, como eu tô planejando, essa cebola daqui não vai queimar, gente. Tá aí, ó, cebola dourada. Já foi. Nossa, a cebolinha ficou boa, hein? A cebolinha douradinha pra nós. Douradinha. E ele já cortou até o bacon aqui, ó. É, eu vou fazer o bacon, que depois... Nossa senhora, quanto bacon! Tô colocando bacon agora, gente, porque aí depois, quando eu for assar a minha carne de hambúrguer, ela vai ficar com um pouquinho do gosto do bacon, tá ligado? Vai aí, moleque doido! Chá com o hambúrguer! Mas ainda não tá bom. Gente, eu vou botar esse pão quente, entendeu? Ai, o que que tá fazendo aí? Ela vai tipo assar o pão por baixo. É. Caramba, louco! Corta o pão. Agora nós já enfia aqui pro meio pra não demorar muito. Já tá preparando o pão, então. Tá, ó, aí, ó, tá ficando pronto, hein? Eu acho que vai queimar tudo. Olha aí, mas tá ficando bom. Mais ou menos, normal, normal. Queimou? Eu parei de gravar, você já queimou o pão. Olha lá, vira isso aqui. Vira isso aqui. Você é vergonha, professor! Só ficou pretinho, pessoal. Aí, rapaziada. Ele é nosso chefe. E eu acho que tá ficando bom, hein, mano? E agora, o negócio fica mais gostoso ainda, eu vou colocar aqui umas tirinhas de queijo. Mas já? Já, já! Eu já vou colocar um queijo aqui, ó. Vai ficar um queijinho aqui, ó. Hum, dá, mas vai ficar uma beleza. Agora do Afro você vai ver, vai ficar bom. Porque o Afro é cozinheiro, moleque. Para, mano, de falar isso. Tá colocando pressão aí, já. Caralho! Agora é a hora, já ficou pronto? Como assim, minha gente? Ah, tem que diminuir o tamanho do bacon para ele poder assar rápido, né? Essa carne aqui não dá, tá grudando. Já é mergulhoso. Caiu, moleque, dói! Tive o plano aqui, gente. Vamos aproveitar para poder fazer o molhinho, né? Ah, como assim? Todo mundo colocou tipo maionese, ketchup, a gente vai aproveitar aqui. Não tem pimenta do reino para a gente temperar o molhinho. Masterchef. Aí vai tentar copiar, não vai dar certo. Vamos ver, tô louco para ver ficar pronto. Já tá quase pronto, mas tipo, quase, quase pronto mesmo aqui. O nosso, a nossa carne de hambúrguer. Vamos colocar um queijinho aqui para derreter em cima da carne. Não, ele faz mó certinho, ó. Um segundo. Só para dar aquele pouquinho, começo de derreter. Ainda vai poder derreter depois, entendeu? Então já pode desligar. Olha o molhinho dele, tunado. É, um pouquinho de molho aqui. Ó, vou colocar um queijo só aqui por cima da carne, entendeu? Que daí a gente já tem o efeito de derreter. Aí eu vou usar esse daqui para o pão ficar top, entendeu? Maionese? É. Direto do martê-chef, hein? É, minha gente. Meu Deus. Oi, mas é burro. Ah, 2016, tá de burro. Você pensou em 2016? Você vai morrer. Ó, aí fica assim. Aí, ó, tá ganhando forma, hein, rapaziada. Ó, super bonito. Vai, isso aí. Agora eu pegar esse tomate aqui, aonde que eu vou cortar eu já não sei. Ó, horrível. Meu Deus. Tá, daí a gente coloca aqui por cima. Você não vai pro hambúrguer estar no pão? Não sei, era. Não vai grudar no prato? Não vai, minha gente. Isso aqui vai dar merda, não vai? Não vai. Ela tá, tipo, ela tá cortando o tomate em cima do prato, aí a água do tomate vai molhar todo o pão, o pão vai ficar molendo. Olha, vocês vão gostar, hein, do brunch, hein? Vai, vamos ver. Tá, agora eu vou colocar a salada aqui, ó. Eu vou pegar uma folha de alfa só pra não ficar uma horta inteira na minha coisa, né? Vai nem lavar pra mim, hein? Ah, não dá tempo! Deixou, né? Não, agora eu vou. Ai, eu não vou fechar meu lanche assim, né? Ai, que horrível. Eu tô muito triste. Vai, ó, cozinheira. Esse é o lanche da Alanis, galera. Aí, ó. O lanchinho dela ia cair na alface ali, ó. Esse é o lanche. Esse é o da Alanis. Bom, rapaziada, meus hambúrgueres aqui estão prontos. Vou colocar eles aqui, ó, na base do lanche, tá ligado? Vou colocar aqui um pouquinho de maionese por cima do queijo. Nossa, saiu muita maionese, mas beleza. Um pouquinho de maionese aqui, ó, por cima do queijo, tá ligado? Que é pra dar um saborzinho, né? Vamos pegar aqui o primeiro hambúrguer. Já vou colocar ele aqui, ó. Primeiro hambúrguer. Aí, moleque. Vou pegar aqui um queijinho. Cadê o queijinho aqui? Nossa, era pra ficar... Nossa, já tá leitento. Vou colocar ele aqui, ó. Aí, ó, rapaziada, vamos colocar aqui, ó, um queijinho aqui, ó. Queijo cheddar, né? Do outro lado eu coloco um desse. Um queijo aurora. É, que vai ser diferentão. Aí, beleza. Aqui temos uma camada de queijo. Agora, mais um hambúrguer. Aí, rapaziada. O negócio aí tá bonito, hein, mãe? Mais um hambúrguerguinho aqui. E pra ficar mais top, eu vou colocar um pouquinho de bacon. Isso. Vou colocar um pouquinho de bacon. Você sabe que você vai ter que cortar esse bacon, né, mãe? Vamos cortar o bacon aqui. Olha, ele vai dar ruim. Olha, gente, que ele vai cortar o bacon, gente. Meu Deus do céu. Mike. Você vai cortar sua mão. Você é vergonha da professora. Você vai cortar sua mão, Mike. Ó, vou colocar o bacon assim mesmo, rapaziada. Vou colocar o bacon. Nesse naifão, tá ligado? Ó, esse aqui é o bacon, gente. Que vai ser maior do que o lanche. O bacon aqui, ó, vai ficar bom. Vocês caderem aí? Vocês estão sonhando aí, meu lanche. Enquanto o rapaziada vai fazer o bacon aqui, ó, já vou pegar uma alface aqui também, ó. Nesse naifão. Nesse naifão. Vou pegar uma maionese aqui, ó. Um ketchup, né? Ketchupzinho aqui também, ó. Aí aqui, rapaziada, ó. Aí vai colocar o alface. Ah, só um pouquinho, né? Pra dar o charme, né? Meu Deus! O bacon tá suave de comer, né? Tá bom, tá bom. Ó, rapaziada, sabe? Pensando bem aqui, tô achando que esse bacon não vou colocar no lanche não, hein? Vou descartar o bacon aí no lanche. Infelizmente, ó, ficou um negoção ali que não vai ficar bom, tá ligado? Mas vamos seguir aqui. Aqui tá os meus hambúrgueres. Beleza? Vou colocar mais uma fatiazinha de queijo aqui, ó. Pra completar aqui por cima. Fica bem legal. Ficou bonitão, hein? E aqui vai a parte de cima. Ó! Aê, rapaziada. Aê. Esse daqui é o meu lanche, ó. Nossa, que botou. Será? Ih, tá com a cara boa, hein? Eu posso morder já? Não, não, não. Não, né? Só mordinha? Não, não, não. Deixa ele aí. Vamos tirar uma foto. Tá, beleza. Já pega o nosso querido amigo queijo. Hum. Nossa. Beleza? Vamos colocar nosso bacon. Boa. Olha só, né? Agora tá ficando chiquinho demais, né? Que doido. Vamos colocar só o suficiente, né? Pra ficar gostoso. É, pra ficar gostoso, pra ficar bom. Tô impressionada. Tá parecendo o Burger King, dele? Agora a gente coloca aqui a cebola. Ó! Para de pagar pau pro rango dele. Não vai ter que avaliar. Não vai ter que avaliar, né? É, tá horrível. Ó, colocar um pouquinho de tomatezinho aqui. Aí sim, ó. Aí, o tomatezinho. Agora a gente coloca aqui uma alfacezinha. Uma alfacezinha. Meio que pra fora. Vai ficar bonito na foto. Mas pode ficar bonito, né? E? Shazam! No! Aqui está o nosso hambúrguer, moleque doido! Aí o lanchinho do Afrin, rapaziada. Bom, rapaziada. Chegou o momento final aqui. Os três lanches estão prontos. O meu, o do Afrin, o da Alanis e o do Jack. Fala aí, Jack. Que milagre, né, Jack? Você não tá tentando pegar o lanche, né, cachorro? Um milagre isso. Ó, rapaziada. Vamos lá. O primeiro lanche aqui é o da Alanis, que é esse daqui. Esse aqui é o lanche da Alanis, ó. Esse daqui é o do Afrin. Ó, o do Afrin, ó. E aqui, o meu. O meu parece que tem uma tombada ali de lado, não sei. Mas esse aqui é o meu. Dá uma luz, Jack. Quer comer? Você quer comer ou não? Não? Oxe. Você decide? Sim. Bom, rapaziada. Vamos começar a avaliação. Vai ser avaliado da seguinte forma. A aparência do lanche, o sabor e o jeito que ele foi feito. Vamos começar aqui pelo meu lanche. De uma nota de 0 a 10. Pra aparência. Vamos lá. Vamos ver. Eu não acho que tá tão feio, tá? Eu vou dar um 6. Acho que eu dou um 7, porque... Isso aqui vai ser legal. Não, tá bonitinho, vai. De aparência aqui, a média, então, 6.5. O sabor, vamos lá. Quem que vai dar a primeira mordida aí? 1, 2, 3 e... Hum, será que é bom? Tá bom, tá bom. Tá gostoso? Vamos anotar aí, então. De 0 a 10. 8. 8? 8. Que louco. Meu Deus. Imagina você assim, ó. Nossa, aqui que virou um lanche. Dá fome, pá. E aí? É que tá meio sem sal, né? Mas não tinha sal. É, não tinha sal. 7,5. 7,5? É. 7,5 e 8. E agora, minha técnica aí. Qual que é a nota de vocês? Vamos lá. A sua técnica, ó. Sua nota vai ser... 6. 6? 6. E você, Alana? Ó, eu dou 5 porque eu achei que o bacon ficou gigantesco, mas daí ele tirou, né? Mas mesmo assim, achei que... Então vai dar uns 5,5 de média aí. 5,5. 5,5. 5,5. Beleza. Segundo lanche que a gente vai avaliar aqui agora vai ser o da Alana. Ai, meu Deus. E é esse daqui. Vamos lá? Pode ser que os avaliaram. Pela aparência. Minha nota aqui, pra aparência, uma nota assim. Fala aí, o que você acha? Vai direto na nota. Quase. Então ficou aí no 4,5, né? Pra aparência. Pra aparência. Agora, vamos dar uma mordida. Não, vamos, vamos pra técnica primeiro. Não, vamos pro jeito que ela cozinhou primeiro. Cozinha de molde. Tá. Tá com tanto medo assim. Pro jeito que ela cozinhou, rapaz. Vou dar 6 porque ela se esforçou também pra fazer. E não é fácil fazer um lanche assim. Eu vou dar... Olha só. Eu vou dar 5. Eu cozinho em casa. 5,5 então. Ela falou que ela cozinhava em casa. Ó, vou dar uma mordida aqui. Mas eu não fazia lanche. Mano, o lanche dela tá muito gelado. Aqui embaixo. Mas não tava... Vai, dá uma mordidão. Muito seco, o pão tá queimado. Alface preto. Alface preto. Minha nota, pro gosto do lanche da lanche, é 4. Você? Dois. Dois? Dois. Gente, que malvadeza. Chegou a vez da gente avaliar o lanche do afro. Nossa, agora eu quero, hein? Esse lanche chão fenomenal. Tamanho disso. Pra aparência do lanche do afro, uma nota 7. E aí, que nota que você dá? Eu dou 8. 8? 8. Chego. 8 porque ele se esforçou papas, entendeu? Na técnica. Ah, daí eu dou 10. Pelo amor de Deus, o negócio é chef de cozinha. Eu já não dou 10, sabe por quê? Porque eu acho que ele acabou levando muito tempo nosso pra fazer. A gente fez um pouco mais com pressa, né? Pra tentar fazer um pouco mais rápido. Mas o Afri não teve essa pressa. Ele teve uma paciência divina. Então, eu acho que por isso, o dele acabou ficando mais caprichado. É, tive paciência. Porque eu queria fazer sachinho, entendeu? Então, minha nota aí, pra produção vai ser um 6. E agora chegou a hora de eu experimentar aqui. Mano, o lanche dele tá com uma cara boa. Já vou dar uma mordidona. Tá bom, meu irmão. Tá bom, mas eu até de novo. Nota 9. Desmontou, hein? Usa a mão, usa a mão. Usa a mão pra segurar o lanche. Ih, mas só mordeu o pão? Uh-uh. Tá muito bom mesmo. Acho que é uns 9 mesmo, né? 9? Uh-huh. Meu Deus. Ó, faltou tempero, gente. Desculpa. Nossa, mas tá muito bom. Beleza, então. Bom, gente, infelizmente eu não ganhei. O Afren aqui fez o melhor lanche. Parabéns, Afrinho. Obrigado, mano. Fico feliz. Destruiu nessa, hein? Mandou bem. Fala aí, Alanes. Mandou bem. Ficou bom pra caramba, moleque doido. Ficou top. Deixa a avaliação de vocês também aí, ó, nos comentários do vídeo, que eu vou estar lendo todos. Lembrando que tá saindo vídeo aqui no canal todos os dias. Então, mano, fica ligado que tá saindo muito vídeo top aqui no canal. Todos os dias. Bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Vou comer aqueles lanches do Afren, depois vou comer o meu e o da Alanes, né? Porque sou gordo e gordo é foda. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui.